E aí, Glefman, e não? Sigo iniciando, mas vim pra vocês trazer mais um videozinho aqui de Sneak Peek. Sneak Peek de número 3 vai ser sobre a capital do clã, né? Nós teremos aí um novo distrito. E também, né, junto com esse novo distrito, duas novas defesas por distrito. Vai ter um novo feitiço e uma nova tropa, tá? Então, hoje eu vou mostrar, eu pretendo atacar também, né? Eu nem vi como é que funciona, eu sempre deixo pra reagir com vocês, não tenho a mínima ideia como é que é a configuração exatamente, tá? E a nova defesa vai ser essa daqui. Vai se chamar ninho de minicervos, vai invocar um monte de servo, aparentemente, né? Mas eu não sei exatamente como é que funciona, então eu vou soltar umas tropas pra gente dar uma olhada, tá? Dando por segundo 3, 3, 5, explosão de fogo 12 tiros, dando pro projeto 120, tá? Pons de vida 5, 600. Alcance 14 quadrados, nossa, é bastante, véi. Olha isso, tamanho do... nossa, véi. Alcance monstro, véi. E também, alvo preferencial qualquer um. Top, tá? E também teremos essa defesa, o refletor. Refletor, né? Reflete o dano que for... É... É... Que irritar nele, né? Contra. Entendeu? Então, talvez isso aqui vai encher o saco. Nossa, vai encher o saco, né? Nossa, muito. Inclusive, tem 6. São 6 refletores e 2 linhas de minicervos nesse aqui, tá? E só vai ter pra esse distrito. Os outros distritos não vão ter essas defesas. Isso aqui vai ser uma coisa específica desse, tá? Então... Vai... É... Particularmente aqui, nós vamos ter que usar umas configurações um pouco diferentes, tá? Nova tropa, o quartel do Dragão Infernal, tá aqui, ó. Tá vendo? O Dragão Infernal é o Dragão Infernal que todo mundo já conhece, tá? Né? Que tem na vila principal. Ele tem um dano por segundo de 80 até 1600. Ponto de vida, 2300. Vai ter 15 de espaços de habitação. Tá? Nível extremo, igual, né? Igual na vila principal. Velocidade 13. Alvo terrestre e aéreo, tá? E agora nós teremos também esse novo feitiço, que é o feitiço do cemitério, tá? Contagem de esqueleto, 39. Mas é porque tá no level máximo, né? Aqui em si é o level que mais importa, né? Os outros não faz tanta diferença. Duração 2 ataques. Espaço de habitação 2, tá? Então vai custar mesmo de uma fúria, né? De uma cura. Então, e se você jogar, basicamente, num ataque, vai durar pro outro. Esse aqui, basicamente, você joga no posicionamento. Ele não faz nada, mas conforme as suas tropas forem morrendo, ele vai invocando, né? As tropas vão renascendo na forma de esqueleto, na posição que você jogou. E se forem tropas aéreas, renasce na forma de esqueleto aéreo, tá? Então, bora testar isso aqui também. E bora ver. Vamos ver aqui. Eu vou atacar aqui esse distrito. Deixa eu botar a configuração. Vou botar um pouco de feitiço. Eu vou colocar, acho que 2, mano. Botar uma fúria. Ah, nossa. Ele cabe certinho com a fúria, mano. Ele cabe certinho com a fúria. Isso aqui vai dar uma fortalecida, mano. É verdade, porque a fúria custa 3. Eu tava me confundindo, a fúria custa 3. É, porque basicamente agora a gente tem que usar duas fúrias e um raio. O raio não faz tanta coisa, né? Deixa eu testar o... Eu também quero ver a modificação do barril de esqueletos. Eu vou botar um monte de dragão infernal. E botar um servo aqui. Não, melhor. Botar... Tirar mais um dragão infernal. Botar um monte de barril de esqueleto, mano. Deixa eu... Nossa, mano. Acabou que... É, vai ser 8... Ah, meu Deus. Não fecha aqui. Vai ter que ser um servo, mano. Bom, então bora. Bora ver aqui esse negócio, mano. Eu vou testar um pouco aqui. Vou soltar um pouco. É, aparentemente uma das preocupações maiores do dragão infernal vai ser esse monte de defesera. Eu vou soltar esse... Esse barril de esqueleto aqui na frente, mano. Soltar o... Ó, o dragão infernal. Eu consigo dropar no meio da vila? Ah, eu consigo dropar em qualquer posição que eu... Que eu queira, mano. Top. Tá vendo? Tô soltando lá no... Ó, tô soltando lá no... No miolo, mano. No miolo extrema aqui, ó. Ah, daí eu consigo dropar um aqui, ó. As tropas que forem morrendo renascem aqui, ó. E mata essa parte, ó. Tá vendo? Isso aqui vai ajudar pra caso eu queira pegar algum... Algum setor específico, ó. As tropas tão nascendo aqui, véi. Ó que loucura, véi. E eu peguei essa parte só com feitiço. Sem tropa. Top, mano. Isso aqui vai ajudar bastante. Porque vamos supor que eu queira pegar alguma coisa que tá lá atrás. Eu posso spamar aqui. Aí a tropa morre aqui. Pega aqui e pega aqui atrás também. Nossa, eu achei esse feitiço forte, mano. E... Embora a gente vai... A gente vai poder... Né? Se bem que tudo que eu falo que vai ficar forte, fica fraco. Entendeu? Então não tem muito como fazer aquele comentário monstro. Porque sempre dá alguma doença, véi. Vou jogar um servo com fúria aqui. Confia. Olha lá, ó. Ó. Aqui deu uma doença, tá? Eu não cheguei a testar direito esse refletor, né? Ó. Aqui tem um monte desse refletor, véi. Aqui tem um monte. Eu vou tentar usar arqueira, né? Porque arqueira... É, talvez a gente não consiga usar muito arqueira nesse... Nesse distrito, né? Talvez a gente tenha um pouco de dificuldade. Entenderam? Mas aparentemente... Acho que eu vou soltar um golem, véi. Só pra ver. O golem com o barril de esqueleto. Que é roubado, mano. Aí eu já consigo dar uma testada nesse refletor. Porque aparentemente esse refletor vai ser forte contra as arqueiras, né? Aparentemente vai ser forte contra as arqueiras, mano. É, o golem não vai combinar com o fetiche de esqueleto, né? Esse aqui. Porque o golem não vai morrer. Vai demorar 10 anos pra morrer. E quando morrer já basicamente acabou o ataque. Mas eu vou colocar um desse aqui, tá? Colocar um golem. Colocar uma fúria. Eu vou colocar dois dele, mano. Porque eu vou usar um pouco de barril de esqueleto. E vou colocar... Acho que... Dois bem infernal, tá? Só pra dar aquela cutucada monstra. E... O que mais? Acho que é isso, mano. Bora testar aqui. Eu quero testar esse refletor, mano. Bora primeiro soltar um golem aqui, ó. Safe. Se liga. Se liga no monstro. Bom, ele não vai morrer, né? Ó. É. O refletor ele fica parado até você irritar ele, ó. Ele vai ficar completamente parado aqui. Eu vou soltar um pouco de barril de esqueleto ali, ó. Pra ver o que que vai rolar. Eu quero ver o golem dando dano. E ele meio que se matando, né? Vou soltar aqui. Ó. O drag infernal... É, ó. O drag infernal tá um dano absurdo pra defesa aérea, ó. Deixa eu ver os esqueletos se matando aqui, véi. Bora ver. Esse mato aqui. Ó. Ué, ele passou, mano. Ó que loucura, véi. Ah. Ué. Que que... Ah, ele tá irritando agora, ó. Tô se matando ali, véi. É, aparentemente vai ser relativamente forte, né? Ó essa horda de minicervo jogando o grau aqui, véi. Meu Deus, mano. Ah, tá. Ele solta servo assim, dessa forma, mano. Entendi. Eu achei que soltava servo mesmo, ó. Mas é um... É uma espécie de um míssil que joga, né? Ó, ele vai jogando de... De tempos em tempos, ó. Ele joga um pouco, para. Joga mais um pouco. Vou soltar ali, ó. Ó, deixa eu ver o... O Beio Infernal. Nossa, mano. O Beio... Ai. Acabou que o Beio Infernal pegou. E aparentemente o refletor não reflete 100% do dano. Deve refletir parcialmente. Porque se refletisse 100% do dano, o Beio Infernal teria se matado, né? Eu acho. Sei. Se bem que o Beio Infernal pode ser que tenha mais vida, né? Bom, aqui eu vou fechar com 3 ataques quase certo, né? Ó. É, se refletor aparentemente vai ser forte contra arqueiras. Eu vou aproveitar que ficou 2 aqui em cima. Eu vou soltar arqueira aqui, ó. Para tentar ver se eu pego ele. Né? Porque a arqueira é a tropa mais forte da... Da capital do clã. Aí eu já testo. E eu gostei... Eu gostei... Eu achei, né? Pelo menos a minha primeira impressão. Eu achei o feitiço de cemitério forte, mano. Eu achei ele forte. Porque você vai conseguir pegar um setor lá atrás da vila. Isso era uma preocupação grande. Porque muitas das vezes os caras faziam aquele sliout que estacava um monte de defesa num canto. Você tinha que limpar a vila inteira para chegar até lá. Agora não. Esse feitiço você consegue jogar aonde você quiser, mano. Entenderam? Opa, peraí. Deixa eu fazer o último ataque. Eu vou botar um monte de arqueiras aqui. Só para dar aquela testada monstra. E eu vou entupir aqui, ó. Vou jogar uma fúria. Safe, tá? Vou botar um monte de arqueiras. Aparentemente... É, acho que o barril de esquerda que vai ser uma das configurações mais fortes, tá? Tranquilo, ó. Dezenove arqueiras. Dois bebem infernal. Bora finalizar esse distrito aqui. Deixa eu testar aqui. Calma, deixa eu primeiro jogar aqui, tá? Eu vou até dropar uma fúria. Não, acho que eu não vou dropar fúria, tá? Eu vou ir na base da tranquilidade. Eu quero ver a arqueira irritando o refletor, mano. Ó, essa... Ó, esse negócio aqui aparentemente é muito forte, hein? Essa defesa aqui parece ser roubada, velho. Deixa eu ver ela irritando. Nossa, ó. Ela se mata mesmo, velho. Meu Deus. Pior que ela se mata. É, isso aqui é um counter pra arqueira. Porque a força da arqueira... É que ela basicamente... Ela pega a defesa sem tomar dano. Porque ela fica invisível. Aqui ela vai se matar. Ó. Eu não consigo pegar a defesa. Ó isso, mano. Nossa, mano. Usei uma. Duas. É, vai ter que ser... Pra pegar esse refletor, aparentemente... Olha o tanto de arqueiras, mano. Aqui... Ó, é. A Supercell deu uma nerfada boa aqui, mano. Só que só vai ter nesse distrito, né? Aparentemente. Arqueira não dá conta de pegar, mano. Roubado, hein? Aqui ela pega, né? Ó. Aqui ela pega de boa. E vista extremo aqui. Eu vou entupir desse monte de esqueleto. Eu vou soltar um monte de ariete aqui, mano. Eu vou ter que soltar uma fúria e dois baby. Porque nada pega esse refletor, velho. Monstro, hein? Ó. É. Eu acho que contra o refletor a gente vai ter que usar tropas... Basicamente que... Que tem bastante vida. Ó o Tânico Averaria. É. É porque o... Os baby acabaram morrendo, mano. Então... Eu achei essas duas defesas fortes, né? Aparentemente. E o refletor é um counter de arqueira, né? É um counter de arqueira. Superceva dá uma nerfada. E essa aqui nós vamos ter que usar outro tipo de hit. Que não seja arqueira, mano. Porém, eu acho que é um buff ofensivo. Por quê? Porque a gente ganhou mais uma tropa e um feitiço pra utilizar nos outros distritos. Entenderam? Então nós vamos ter uma condição boa. E eu, né? Eu curti aí, mano. Vamos ter... Ter quatro níveis. Pra opata tem bastante defesa, tá? O ninho de miniservos vai ser nível 4. Os refletores nível 4 também. E é isso, tá? É isso com relação aqui a capital do clã. Eu acho que eu sou dos poucos ainda que traz conteúdo frequente aí. Na capital do clã pra vocês. E eu vou, né? Sem dúvida, upar o mais rápido possível. Esse parque dos esqueletos. Upar as tropas. E já ir utilizando, né? Nos ataques. Trazer pra vocês. E é isso, pessoal. Vou finalizar o vídeo por aqui. Só lembrando. Quem quiser me acompanhar no Brasileiro do Clash Mini. Deixar o link aqui em cima. Você pode se inscrever no meu canal secundário. Pra dar aquela fortalecida. Também o meu código, né? O meu código você pode ativar na loja aí. O código marinal. Isso é uma coisa que me ajuda bastante. E se inscrever no canal. Deixar o like no vídeo. E é isso. Eu só espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E abraço aí, galera.